Bom dia galera, bom dia, bom dia galera, bom dia, dia lindo pra todo mundo 8h20 da manhã de dia 9 de janeiro de 2015 Estamos aqui em Santa Cecília, no estado de Santa Catarina, BR-116, Rodovia Regis Bittencourt Na parte norte do estado de Santa Catarina Estamos em uma das regiões mais altas da BR-116 E passando aqui pela modesta cidade de Santa Cecília Que a Rodovia passa bem no meio aí Deixar um salve aí pra galera de toda a região aí Um salve pro meu amigo Vladimir, Vladimir Gonçalves Tá me enchendo o saco Vladimir, pra mandar um salve pra você Um abraço meu parceiro O apelido aí, o QRA dele é Tubarão, hein Mas ele é Tubarão de Tutubarão O Vladimir é um grande policial aí Trabalhei com ele aí muito tempo na polícia militar E gente fina demais Você quer morrer de dar risada e você trabalhar com esse cara Você ri o dia inteiro Se vocês acham que eu sou comédia é porque vocês não conhecem o Vladimir Ali sim, ali você dá risada O dia inteiro você parte da risada, viu O cara é muito, muito, muito comédia Muito legal ele Parceirão aí Trabalhamos muito tempo junto aí A gente tem muita história aí pra contar aí do tempo da polícia O cara é campeão Gente boa Lembrando uma vez A gente foi numa ocorrência na polícia Lembra Vladimir Você vai lembrar, né Percebermos uma denúncia lá O cara tinha batido lá A mulher, sei lá o que foi E a gente foi lá pra atender a ocorrência, né E chegamos lá Era de noite, escuro No meio de um favelão E o cara que A pessoa que tinha acionado nós O solicitante Foi guiando nós Mais ou menos pra onde que era A casa, no meio daqueles becos Daquelas coisas lá Da favela lá, né E era tudo escurão E o cara ia indo com a lanterninha E eu ia indo atrás Não lembro mais que ele tava junto E o Vladimir por último Aí o cara Tava indo na frente E falou pra mim assim Cuidado que aí tem uma fossa aí desativada, né Eu falei Beleza, eu já olhei e já desviei, né Aí eu falei pro parceiro Cuidado que tem uma fossa desativada aí, né O cara desviou também, né E o Vladimir Ter ficado um pouco mais pra trás Não deu de avisar Quando o cara avisou Vamos lá o Vladimir Cuidado que tem uma fossa dele Eu já sei, já sei Tava até o pescoço de merda Eu tinha caído dentro da fossa lá Pensa que ele pulisse tudo fardado Tudo cagado de merda Eu queria entrar na viatura Nós não deixamos, nós não deixamos não Não, vamos deixar aqui Ele se raspando com umas cascas de pau Aquele monte de bosta Imagina que eu não ia contar, né Vladimir O polívio vai até Até a boca aqui O cara vai colocar uma escadinha lá Pra tirar Cuidado pra não fazer ondinha Tá com aquele negócio pro queixo Cuidado pra não fazer ondinha Agora tá a escada Até a cabeça de merda Louca, tá louca Aquela vez foi foda aí o Vladimir Brincadeira, hein Parceirão Gente boa Vai dar fé, irmão Tamo junto Aí, galera Beleza Um abraço pra vocês Uma boa sexta-feira E um bom início De dia Tamo aqui com temperatura de 19 graus Essa região aqui já é uma região mais fria Eu gosto muito E fica aí meu salve Meu abraço pra todo mundo aí Bom, a internet pra cá é bem ruim Então A minha comunicação com vocês hoje aí Vai ser bem 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 light, viu Um abraço aí pro pessoal aí Pessoal, eu vou fazer um Um sistema aí pra mandar salve Que vai ficar melhor Porque eu não guardar nome Eu não guardo Me diz como vai Vou fazer um Todo mundo vai colocar seu apelido ali Poder os caras Colocar lá Batatinha Coruja O prego O fulano É mais fácil Lembrar A nome não vou lembrar Luiz Jorge Antônio Pedrão João Henrique Pedro Não vou lembrar Eu vou fazer ali uma licinha Daí vocês vão colocar ali Na publicação fixa O apelido Quem não tiver apelido Inventa um apelido aí Que daí eu vou Fica mais fácil Se o cara começar É o cara de cavalo Ou Moela seca Ou zói de sapo O cavalo falando apelido Aí fica mais fácil Lembrar, entendeu Aí você vai saber Que é pra você Eu acho que vai dar certo Não vai? Beleza galera Um abraço aí Ó Aqui moram meus parentes Aqui pra Rio do Campo Entra aqui a esquerda Minha parentada aí Do Rio do Campo Eu sou daqui Sou Catarina Então Aqui só tem gente boa Rapaz Região de Lá Junião da Vitória São Mateus Canoinha Papanduva Brás do Norte Rio do Campo Salé Taió Rio do Sul Prumenau Ibirama Pinhalzinho Mirim Doce Rodeio Apiúna São Cristóvão Ponte Alta É Deixa eu ver se eu leio Mais algum lugar aí Guaramirim Jairaguá do Sul É Poço Redondo Já falei É Canoinhas Curitibano Caçador Mafra Lapa Rio Negrinho São Mateus do Sul Paulo Frontinho General Carneiro Rapaz Tem muito Muitos lugares Viu Muitos lugares Muitos lugares Essa região aqui É uma região muito rica Uma região que Carrega aí Boa parte do país Nas costas Na parte de Agricultura E tudo mais Olha o caminhão Nem preso Aí O Madorno Tritamento H de papel Ali Da Clabin Correia Pinto Correia Pinto Também Paulo Frontinho Abdom Batista Campos Novos Na região aí Palmitau Alto Palmitau Cuidado gente Essas pistas Que tem pistas Assim Dá muito acidente Por causa De ultrapassar O pessoal Não tem muita Paciência Não Quero ver se chegou Hoje até Umas 16 horas Lá No QTH Descarrego Pra fazer Descarrego Hoje Tô tentando Lembrar O nome De alguns Aí Não lembro Gente Tem muita gente Que pergunta Eu falo Luiz Tem uns Trinta Luiz Aí Não vou lembrar De todos eles Mas vou fazer O seguinte Vou fazer Essa listinha De deixar Cada um Você tem que achar Uma forma Mas é Fácil de captar Entendeu Tipo Ah o Luiz Luiz de Serrana Tem umas pessoas Que eu não esqueço Osmar Lopes Que é lá de Serrana Outros que eu não esqueço O Chefson Lopes De Ribeirão Preto Eu lembro Agora eu invoquei A Sácia Que tava pedindo aí Também Um salve O Hernani O O querriado Do Chavinho Querriado Chavinho O O Patolino Ali O tal Patolino Nossa É feio Hein Patolino Tá louco Rapaz Muitos apontam Perfil Aí Que coisa mais ridícula Tá parecendo Um ganso Que as pescoças Não é nem Patolino É um gansolino O Patolino Que a vez Seu lemboto Aí Logadinho Então é mais fácil Lembrar assim No negócio Do apelido Entendeu O rapaz Pediu lá Da Baixada Santista Lá Da Estela Mares Falou que tem Uma revendedora Lá Estela Mares Tem um outro Menino ali O Pedro Henrique Mateus